Música Bora aí meus velhos, vão cantar agora Adorar Jesus Música Bora gente, canta aí, cadê? Quem sabe faz ao vivo Música 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 Já tem onze pessoas assistindo Música 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 Mas eu, meus irmãos, tô aqui na casa da minha mamãe e do meu papai Coloquei eles pra cantar um pouquinho E vou mostrar aí pra vocês mais um pouquinho, tá bom? Deus abençoe a paz do Senhor pros irmãos Que Jesus abençoe cada um nessa tarde De bênção e vitória pra vida de vocês, tá bom? E vai cantar mais um aí pra glória do Senhor Jesus Muita crise, muita fome, minha esposa é perdão Isso é o fim dos tempos que já está se aproximando O bocumar não bastava e não é sempre pregão Só daqui, vai, não é nunca, eu não acreditava O bocumar não bastava e não é sempre pregão O meu tempo é anunciado, a sua pergunta do Senhor Preparia a sua vida e não espera o pergador Pra ir morar com Jesus, tem que aceitar o Salvador Mesmo a Bíblia eu encontrei, claro, ganho o testamento Sobre a arca de Noé e dois reféritos do tempo O bocumar não bastava e não é sempre pregão Sobre a vida do de novo, meu amor não acredita Eita glória, estamos de novo na promessa Como é o mundo nascendo? Como é o mundo interno, tudo nós podemos ser Vamos amar, acredita, dem constituency Pai, pediram caneta de ouro aí. 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 Pai, pediram caneta de ouro. Pai, pediram caneta de ouro aí. Pai, pediram caneta de ouro. Pai, pediram caneta de ouro. Pai, pediram caneta de ouro. Jesus vem buscar seu povo e eu também quero fugir. Pai, pediram caneta de ouro. 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 Aperta a nós que vamos ficar aqui Na Bíblia está escrito, você pode conferir A nossa arnava, bora mais à frente É só o 50% que irão morar no porfim Hoje estará no campo, é só o que pode subir Hoje estará no amigo, com sólido fica aqui E também o 50% que irão morar no porfim Pediu o divino companheiro aqui Agora vocês dois, gente Meu pai já pifou ali, irmão Vê se sai aqui eu, Marravenho, tá? Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Tu que deste paz a toda sombra Já tenho a luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Tens meu coração para pousar Faz em mim morada eternamente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, já se faz tarde Oliveira Verdadeira, dá pra sair aí, pai? É que eu não lembro direito, eu não lembro direito a letra dele É, Oliveira, toda luz quebrou Era um jambuzeiro Que ali foi a letra Esta Oliveira É o meu Jesus Foi nele enxertado Hoje tem o nome Oliveira Verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Passa o meu irmão Intertando-se Cristo é Oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Jambuzeiro blanco Não dá fruto bom Assim era eu O meu coração Mas um belo dia Tudo transformou Eu fui enxertado O meu salvador O meu salvador Jesus Cristo é Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Através da fé Música Muito bom Vamos lá com o vazio É que é Dê Vou, 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 vou seguindo o meu caminho Quando a volta a minha perna vai aumentando Por toda a volta e essa fé eu vou anunciando Por esse trigo devagar a volta me ama Vai me bem noite e eu passar grande aflição Eu chorarei até as lágrimas secar Mas eu não volto e não me arrependo Porque se mexe em caminho, sempre mexe em caminho Lá bem distante vou encontrar um companheiro Um grande amigo tanto em tudo e verdadeiro Foi esse amigo a quem eu tanto eu procurei Esse Jesus nunca mais eu deixarei Um grande amigo tanto em tudo e verdadeiro Eu não tinha nada do Senhor Mas um dia no meu caminho Essa divina do meu pai Foi banhado de São Mateus Jesus, eu me enriquei Jesus, eu me enriquei Todos que estão com salho oprimido Minha vida é a vida e eu dou Acertei os teus juros sagrados Meu quarto pesado Jesus, eu tomei Jesus, eu me enriquei Jesus Cristo morreu no cavalo Terminando o ministério seu Eu também morri Eu também morri para o mundo Abandono dos erros mero E foi do mar tinha nas águas Sem multura daquele que criou Assim foi minha vida passada Sem por bem os primos meus No passado eu fui criatura Eu também morri Jesus é bom e o Tiago não presta Hoje eu vivo louvando a Deus Dando glória e agradecimento O tecido liberto do mal Da tristeza e do sofrimento Minha fé é um grande mostarda Hoje em dia tem bom crescimento A semente me fez um arre Cada fruto dá rendimento Pela fé vou seguindo a Deus A sua palavra é o meu fundamento Muito bem A Leia está assistindo Lindomar com o meu Canta mais Olha aí o que vai dizer aí é mais a mãe. Que Isaías? É, não sei se eu não. Essa eu não sei não. Oh, Viola. Só sei se eu, ou porta-cordilha, eu sei não. Há muitos anos atrás o prospero da Isaías Foi inspirado por Deus, falando uma profecia Vem ver o lugar e a nascer o Messias Pra salvar a humanidade que estava em agonia Irmãos, quem quiser que eles cantem aí na igreja de vocês É só lançar o convite que eles vão, viu? Deus abençoe. Seu nome é maravilhoso, você é isso e Deus forte Pai da eternidade e príncipe da paz A palavra foi vampiro, não ficou nada pra trás Tá de novo, agora sim, Jesus O seu nome é se peter e não se termina jamais Maria estava em casa quando o anjo apareceu Ele deu uma saudação e ela não compreendeu Ele deu uma saudação e ela não compreendeu Mas o olho positivo começou a anunciar Jogar a luz a um filho para o povo salvar Já sabe de quem eu herdei o dom, né, irmãos? Aqui, ó É onde fogo soube que Jesus tinha nascido Reuniu os inocentes pra matar Jesus querido Mas o olho do Senhor e sonhou em Bavizar Eita, Jesus! Quem gostou, bate palma Oh, glória, Jesus é bom, né, irmãos? Quanto o mundo inteiro está em desespero E nós estamos aqui adorando Jesus Porque Ele é o único que pode nos livrar do que está acontecendo, né? Deus de nós compadeceu Pra salvar a humanidade Deus mandou o Filho Seu Música Habitando entre nós Muito na terra sofrer Pra nos dar a salvação Um bom exemplo é Ele Pagou preço muito caro Mas a verdade mostrou Carregando a cruz pesada Por onde Ele passou Suas vestes me rasgaram Também no rosto apanhou O Seu corpo foi parado Esse é o sangue derramou Naquela cruz foi entregado Como escrava em Suas mãos Por causa dos meus pecados E de todos meus irmãos E de todos meus irmãos Seu sanguinho e o Seu rosto Escorria pelo chão Morrendo crucificado Por meio de dois adeus Por meio de dois adeus O mestre ressuscitou Com muita glória e luz Não existe salvação Se não for por meu Jesus É o caminho verdadeiro É o caminho verdadeiro Que pra glória nos conduz É Jesus E em crer e formatizado Irá morar com Jesus E aí, quer falar alguma coisa, pai? Não, minha mãe Dá um alô aqui pros irmãos, ó Ei, dá tchau aqui pros irmãos, ó pai Pai do Senhor pros irmãos Você que um dia deixou Jesus Cristo nosso Salvador Trocando meu sangue ao Jesus E eu te arranjo as minhas que se desaidou Ele um dia morreu Ao morrer os teus sonhos vendeu Sempre em breve ele virou E seu pão, o amor, o amor, o amor Pra mim, o amor Por você, o meu escolhido Estão consagrado Estão entendido Nem todos os crentes Vou surpreender Ou Jesus E vai somente aqui Que tiver preparado Nos últimos dias A vida aqui é toda, mas se vem com Jesus é melhor Por você, o meu escolhido, estão consagrados Estão redimidos, nem todos os crentes vão subir com Jesus Mas somente aqueles que tiveram preparado no último dia Vou fazer uma pra vocês, aqui é... Aqui é a... Como é que é? Como é que é? Opa, não é? Aqui é... Olhando a lua majestosa É essa? Acho que ele era olhando... Olhando a lua majestosa Olhando a lua majestosa e radiante Ó luz prateada a brilhar na amplidão Neste momento eu começo a meditar Nas maravilhas do Senhor da criação Além da lua muito distante lá no céu Existe um lar que Jesus nos preparou Ó que alegria quando o salva lhe chegar Ver face a face com Jesus se encontrar Aqui na terra é muito grande o sofrimento E as aflições muitos já nos fez chorar Mas o Senhor um dia nos prometeu Que toda lágrima ele nos enxugará Além da lua muito distante lá no céu Existe um lar que Jesus nos preparou Ó que alegria quando o salva lhe chegar E face a face com Jesus se encontrar Hoje eu te faço um convite Ó meu amigo Aceita Cristo dentro do teu coração Aceita Cristo dentro do teu coração Ele te salva e perdoa seus pecados E lá no céu receberás o galardão Além da lua muito distante Além da lua muito distante lá no céu Existe um lar que Jesus nos preparou Ó que alegria quando o salva lhe chegar Ver face a face com Jesus se encontrar Ó Glória Deus abençoe irmãos Fique na paz do Senhor Amém? Agora vai cantar aqui pra nós mesmo Já cantamos Deus abençoe todos os irmãos que estiveram conosco Amém? Abraço a todos Amém Amém